Este é o 19º Batalhão da Polícia Militar da Cidade de Pedreiras. A respeito das ocorrências do dia, nós vamos ficar sabendo agora. Neste momento eu irei conversar com o Tenente Davi, ele que vai nos prestar mais informações a respeito do que aconteceu. Tenente Davi, nós temos informações aí de um homicida, né? Positivo. Eu tenho um elemento aí, tinha um mandado de prisão em desfavor do mesmo, de posse desse mandado de prisão. Foi localizado esse indivíduo, né? Que havia cometido esse homicídio ali próximo àquela feira que tem ao lado do Paraíba, né? E próximo ao mercado ali, no pé da igreja ali, né? Nesse tempo ele matou esse elemento utilizando possivelmente uma pedra, né? Então ele já tem um reincidente, né? Ele já cometeu homicídio antes. Não, o homicídio é esse agora. Tinha esse mandado de prisão em desfavor dele e aí foi cumprido esse mandado de prisão. Foi encontrado, digamos assim, né? Positivo. Populares o denunciaram que esse elemento que havia matado esse outro... Todos do âmbito são usuários de drogas, né? Tanto o que morreu como o que matou são usuários de drogas, né? E aí havia essa denúncia que ele estava perambulando aí pelas ruas de Pedreiras, né? Foi localizado e foi conduzido e apresentado até a delegacia. Tenente, eu também lhe pergunto a respeito de uma mulher com uma foice. O que foi isso? O que foi que aconteceu? Essa indivídua, ela estava bastante exaltada, possivelmente sob efeito de drogas. Ali no final da rua São Joaquim, próximo àquela igreja que tem, né? Houve denúncia dos seus familiares que a mesma estava ameaçando tanto a sua própria mãe como a sua irmã. De posse de uma foice, bastante nervosa, bastante agitada. A guarnição foi até o local e conduziu a mesma e apresentou aqui a delegacia. Qual era o local? No final da rua São Joaquim. Será que a... Qual bairro? Aliás, na rua São Joaquim, em Trisdela do Vale. Há informações de que ela poderia estar ali sobre o efeito de alguma substância? Não, totalmente drogada ela, né? Louquinha. Entendido. E a respeito de um carro roubado aí, o que a polícia militar pode falar a respeito? Bom, a questão desse carro, um cidadão havia comprado um carro há anos atrás e agora resolveu, me parece que vendeu o veículo e aí alguém que queria comprar o carro avisou sobre a questão da papelão. É lá do carro, a documentação, né? Ao ser verificada a documentação do veículo, foi constatado no sistema que havia uma queixa de roubo do veículo. O mesmo chamou a guarnição e relatou essa situação, que foi conduzido o veículo e foi apresentado aqui até a delegacia. Há informações de onde vem o veículo? Ele conhece a pessoa que vendeu, é bastante conhecido dele, né? Ele vai denunciar essa pessoa e aí a delegacia, o delegado vai cuidar dessa situação. Agora é o seguinte, a nossa equipe de reportagem ficou sabendo a respeito de um caso de Maria da Penha, que infelizmente é cada vez mais comum aqui na nossa cidade. O que o senhor pode falar a respeito desse caso? Realmente é um caso recorrente aqui, não só nessa cidade como em todo local. Mais uma vez teve essa denúncia, a esposa denunciou o marido, que o mesmo chegou, havia ingerido bebida alcoólica, né? E chegou em casa bastante exaltado, bastante nervoso, ameaçando a mesma e ela resolveu denunciar o mesmo. A guarnição foi até lá, também foi ameaçada e aí conduzimos o elemento e apresentamos até a delegacia. A guarnição foi ameaçada também, donente? Positivo, verbalmente. Agora eu lhe pergunto, há alguma outra ocorrência além dessas? Não, não, tudo ok. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Na medida do possível.